Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje mais um episódio de moto, carreira, treinador aqui no canal, no FIFA 17, no Xbox 360, E se eu estou trazendo mais um vídeo, é porque vocês encheram de curtir o vídeo passado, então se você quer mais um vídeo amanhã, faz sua parte, já clica aí no gostei, já no início do vídeo, porque se esse vídeo chegar a 40 likes amanhã, sai mais um, então faz sua parte, clica aí no gostei, e vamos que vamos, hoje é o episódio que eu já vou encerrar a jornada de transferência do meio de ano, estamos ali na quarta colocação, vale sempre ressaltar, com um jogo a mais até, né, velho? E hoje eu vou encerrar a jornada de transferência, faltam só 10 dias, eu acho que vai ser de boas, né, porque em um episódio só eu fiz 21 dias, né, velho? E contratamos muitos jogadores, a posição que eu pedi lá no grupo, velho, foi um volante, e deixaram vários volantes, eu escolhi alguns, né, para negociar, porque eu também não vou nem que você acumulo de volantes, porque eu só quero um só, Então eu peguei alguns volantes para eu estar negociando, porque eu vou colocar nesse lugar do Mac Arthur, eu não gosto de usar ele, velho, porque, velho, qual é a graça de usar esse cara, mano? Eu estou usando o Torizo aqui, e o Fosso Meissá, só que o Torizo está alicionado, então eu estou tentando vender ele, mas até agora não surgiu nenhuma oferta E, mano, vou tentar contratar um desses volantes, mas vamos ver depois do jogo contra o Everton, depois desse jogo, aí nós vamos já começar as negociações Ó, e certeza a Ronda destacou, né, né, galera? Vamos que vamos para o jogo do Everton, depois vai ter as negociações, depois eu vou tentar fazer mais um jogo no episódio, então vamos nessa Beleza, pessoal, leidário nublado, 4 minutos, vamos com o Icard lá na frente, porque em 2 jogos ele fez 3 gols, o cara está merecendo a posição Aí dá o time na tela, e vamos que vamos Vamos que vamos para o jogo contra o Everton São jogos muito complicados que estamos tendo aqui, né, eu acho que já enfrentamos o Everton, se eu não me engano Ou talvez não, mas eu acho que só enfrentamos e nós empatamos, eu acho que 0-0 ou 1-1, velho É, exatamente, nós empatamos em 1-1 com o gol do Lukaku no final, né, velho Aí está o time do Everton aí, velho, concorrente, mano, difícil, velho Adversário chato vamos enfrentar, hein, pessoal O Everton está lá na décima colocação, nós estamos ali em quarto, né, velho, comum jogar mais 42 pontos, aí está o nosso time, vamos que vamos, galera Jogo contra o Everton, dentro de casa temos que tentar a vitória Olha o Crystal Palace No final do primeiro tempo, rolou, velho Fosso Mensah Gol Do Crystal Palace O Ricard rolou E o Fosso Mensah fez E botou a bola para dentro, mano Eu nem arrisquei, velho Tu viu, estava chegando o goleiro Tinha outros alguns jogadores na frente Se eu chutasse, mano E eu não fizesse o gol Eu ia ficar muito irritado, mano Aí eu, quer saber, vou tocar o Fosso Mensah E mete a bola para dentro, velho Esse é o primeiro gol pelo time Vamos que vamos, Crystal Palace No final do primeiro tempo O jogo muito chato, velho Eu falei O Everton é um adversário muito chato, velho Acabou já Acabou aqui a primeira etapa, galera Mano, quer saber Vamos com o mesmo time para o segundo tempo Que o time se virou bem Não tomou sufoco do Everton Que nem foi no jogo passado Até que se virou bem, né Não tomou Nem um chute ao gol, né, velho Do Everton, então, está de boas Vamos continuar para a segunda etapa Com o mesmo time Vamos que vamos A gente vai ver o Crystal Palace para o ataque Como é que é, Arthur? Ele cortou Caiu e é pênalti Penalidade máxima Olha lá, velho Sem dúvida alguma, pênalti, velho Também fez a jogada inteligente Com o Icares E dessa vez Será que eu ponho ou não ponho, cara? O tutorial Quer saber? Vamos tentar sem o tutorial Dessa vez Vou mandar lá Aí veio o Icares Para a cobrança de... Ai, desgraça, velho Que bagulho de complicado, mano Olha como é que foi a cobrança A cobrança saiu péssima, mano Ah, velho Eu pensei que dava para fazer o gol Sem o tutorial Aí veio o Everton para o ataque Gol do Everton E aí? Macari Velho Gol igual o nosso, né, mano? Logo na sequência do pênalti Porque eu fui fazer aquela besteira, mano Agora, mano Quando eu não aprender Eu não vou ser o tutorial, velho Faltou o zagueiro ali Mas, mano Fazer o quê, né, velho? O zagueiro está tudo perdido, né, mano? Aí vem Olha o Icard Chutou para o gol E a bola pega na trave Ah O Degarde, velho Vai se ferrar, mano Como isso, cara? Está na hora de mexer Tirar o Degarde, mano Fica aquele lance, velho O cara está uma bosta, mano Está cansado Ah, está de brincadeira, Degarde Vamos colocar aqui o Townsend Mano, o cara acabou no meu contra-ataque, velho Vai se ferrar, juiz Mano, como isso? Só tinha dois defensores contra o Icard, mano Muitas chances de sair o gol O juiz acabou o jogo, velho Galera, da próxima vez Me lembre de não ir sem o tutorial Porque eu só ainda estou Sou um lixo Da conversa de pênalti Galera, eu ia contratar um volante, mano Mas o MacArthur jogou bem pra caramba Nesse jogo, velho Eu pensei que ele era muito ruim, velho Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ficar com o MacArthur Se eu conseguir contratar o Samson Eu encerro, velho Mas se eu não conseguir Vou ficar com o MacArthur mesmo Porque o cara jogou bem até, velho Não vou nem negociar outros volantes Que eu já tinha notado, mano Ó, proposta aceita pelo Rubem Neves 15 milhões O Rubem Neves, ele é muito bom, cara Ele é muito bom, velho Vou enviar aqui 5 anos, né, velho E importante no time O Rubem Neves, na minha opinião Seria melhor do que o Samson, né Porque o Samson é meio campo de origem E ele tem uma vez 78 Tem 22 ou 21 anos O Rubem Neves, ele é muito bom Ele tem 19 anos e é volante Ele é um contrato, cara Ele é um contrato de boas, mano Olha, ele já de cara Já aceitou a proposta de contrato, velho Então quer saber, mano? Já vou fechar aqui com ele Vou encerrar essas nossas negociações, mano Rubem Neves, eu pensei que contrataria o Samson Que já aceitaram aqui Demoraram demais, né, velho? Pô, meu Pellier Aqui, ó Demoraram demais pra aceitar a oferta Já chegou o Rubem Neves aqui pra nós, galera De boas, vamos avançar agora Time fechado Proposta para comandar a seleção da Escócia Esquece E aí, galera Em relação ao contrato do País de Gales Ó, temos outros 5 aqui, velho Só que eu acho que é o único que tem chance de eu ir pro País de Gales Ó, vai ser dia 3 de Março Tem muitas pessoas falando pra eu ir pra eu não ir, velho Então como assim? Eu vou esperar até dia 3 de Março Falta muito tempo Ainda tem uns 3 meses pela frente Se nenhuma oferta de seleção chegar Eu vou para o País de Gales Então, beleza Contra o Nottingham Forest Vou colocar aqui o Ben Neves O Ben Neves over 75 Bem legal, 19 anos Olha os atributos dele Muito bacana também, velho É, ele vai ser da hora, velho Ele vai ser da hora Vamos colocar ele aqui De volante Vou assim com o time Só vou colocar o Fosso Ben Sá, né, velho Porque o Fosso Ben Sá é bom pra evoluir Então ele vai jogar Beleza Eu vou simular o jogo contra o Nottingham Forest De boas, 4x1 Com o gol do Ben Neves Já de estreia Dembélé Zaha e Wicard Ganhamos de boas do Nottingham Forest Ó, galera Tem 10 horas aqui pela frente E olha aqui as contratações mais caras Hum, velho Agüero Isso daqui é desde o começo do ano, mano Eu não mostrei pra vocês na primeira janela Mas eu queria bastante Ó, Agüero foi pro Bayern De Munique, cara Ó, Lewandowski Ó, o Bayern, o que ele fez? Veio do Lewandowski e comprou o Agüero, mano Ó, veio do Real Madrid O Lewandowski O Aubameyang foi pro Manchester City Já nessa janela O Benzema foi pro Chelsea O Vidal foi pro Atlético de Madrid O Sturridge foi pro Spurs O Loris foi pro Bayern O Icardi foi pro nosso time E o Jovico Que caramba, Jovico, velho E o Bayern foi pro Stoke City Beleza O que eu vou fazer? Eu não vou contratar mais ninguém, né? Temos 12 milhões pra próxima janela Chegou uma proposta pelo Stark 7 milhões e 500 mil Cara, eu não vou vender ele por esse preço Porque no futuro ele vai valer muito mais Sem dúvida alguma, velho Eu não vou contratar mais ninguém Galera, o que eu vou fazer? Eu vou ir passando essas 10 horas Eu vou cortar Só vou ver se chegou alguma proposta aí Pra tentar vender algum outro jogador E vamos nessa Pelo Dreyer Da Inter de Milão 62 over É, 18 anos Agora não vai ter uso pra mim E tô oferecendo quase 1 milhão 1935 mil Quer saber, mano? Vamos fazer essa camaradagem Tipo uma parceria, né? Já que eles trocaram o Icardi com nós Vamos enviar esse jogador aqui pra eles Mostra o transferência pelo MacArthur Olha, galera Precisa ter um time Querendo contratar o nosso grande jogador, velho E eu estava querendo vendê-lo Depois eu falei Ah, não, não vou vender mais Ele tá jogando bem Mas quer saber? Vamos deixar o cara aí Porque ele joga bastante No nosso time ele não vai ter chance, mano Não, ele vai ter chance Só que Eu não quero Eu quero definir um time Vai ser Rubem Neves e Tolisso Nossos volantes Então vamos enviar ele Vamos ficar com 20 milhões pra próxima janela Mano, de boas, cara Olha, galera Eu tava vendo aqui O Mandanda vale bastante, velho O cara é o versão 87 Tem 31 anos O cara vale 40 milhões O que eu vou fazer? Eu vou tentar oferecer ele como moeda de troca Pra um grande goleiro Porque, mano O cara vale muito E vocês estão vendo que eu tô reclamando com ele todo episódio Eu acho que é meio tarde demais Pra começar uma negociação Mas eu vou tentar Ó, galera O que que eu achei? Eu achei dois goleiros aqui na Espanha só Na Barclays Eu não achei nenhum na Primeira Liga, né? Eu vou tentar só fazer moeda de troca com o Mandanda Sem nada, né, velho? E se eu não der certo? Ó, o Mandanda De boas, né, velho? De boas O cara tem 31 anos Os over 87 Trocar pelo Ter Stegen Ia ser de boas E o goleirão do Atlético de Madrid O Black Só vou tentar com esses dois aqui O que que eu vou fazer, então? Na próxima de nada Eu tento vender o Mandanda Porque ele vai render um bom dinheiro pra nós O Black eu já acho meio complicado Mas Tento vender o Mandanda E comprar um goleiro mais jovem Mas Se não der certo Essas duas negociações É claro que eu acho que é uma coisa bem óbvia, né? Olha, aceitaram pelo Ter Stegen Cara, o Ter Stegen é um goleirão no FIFA, mano Putz, merda, velho Se o Ter Stegen vir pelo Mandanda Coisa foda, mano Obviamente O Atlético de Madrid não aceita mais beleza Tá, beleza Ele não tá aceitando as condições Então eu vou enviar 160 mil, velho Mano Porque ele tá pedindo mais dinheiro, né, cara? 5% Aumentei 20 mil de salário por mês Por semana Vem logo o Ter Stegen Proposta de contrato aceita do Ter Stegen, mano Vamos aceitar, velho Mandanda, velho Mano, quem acompanha a série sabe Quanta besteira ele fez O quanto eu me irritei com ele Ele é bom goleiro Mano, mas o Ter Stegen Um goleiro gigante 24 anos, over 83 Alemão Mano, todo mundo conhece ele Vai ser excelente demais Pro nosso time, mano Galera, depois da janela Time fechado aqui, ó Ter Stegen no gol Mano, o time tá muito legal, velho Vamos colocar aqui o Tulis Que ele voltou E olha o nosso time Fechamos, galera Fechamos o nosso time Contratou o Dickard Do Rubem Neves E do Ter Stegen, velho E ainda, mano Estamos com um dinheirão, né, velho E olha, galera, o Griezmann Foi para o Manchester City Que foda, cara E o Lacazette Foi para o Liverpool Que bom, né, mano Agora falta uma hora Vamos só avançar Vamos que vamos, galera Jogo contra o Sunderland Vamos nessa Já com o nosso time aqui Já tudo pronto, velho Olha lá O Dickard já upou Para o 83, cara Galera, só quero destacar Que o meu lateral esquerdo O Soareta Tá machucado aqui, né Tá lesionado Então tenho que improvisar Com esse lateral direito Que é o Tio Rey aqui Então o TT já upou O Picard já upou Muito bom O nosso time tá ficando Vamos que vamos Jogo contra o Sunderland Jogo nem um pouco fácil, né, mano Mas acho que nós temos condições De conseguir a vitória Time completamente Praticamente renovado Depois das transferências Com grandes contratações E vamos que vamos, galera Pra mais um jogo da Premier League Assobrou Ter Stegen faz uma bela De uma defesa, mano Já lançou a primeira aparição, né, velho Os 12 minutos Embora pra área Vai de cabeça Que ruim, mano Stark Cabeceou muito mal, velho Vem cruzamento pra área Do Degar E de cabeça pra fora, mano A bola não quer entrar, velho Simplesmente isso, mano 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 Caramba O Degar jogou muito, mano Você tá de brincadeira Vou até tirar ele, velho O cara Por isso que não teve muitas jogadas Porque o meio armador Não fez seu papel, né, mano Colocar o Townsend Aí vem o Zaha pra ataque Aí vem com tudo o Zaha, mano A zaga abriu, velho Eu chutei pro gol Pra fora, mano Inacreditável O Townsend ficou ali na frente Pedindo a bola, mano Mas é um deve O cara não abriu A zaga se chegou E ele ficou lá perdido Pedindo a bola E eu chutei Chutei pra fora Jogou bem Aí vem o Crystal Palace Pro gol Do Crystal Palace Rubem Neves Mano O negócio mais fácil Era eu ter tocado ali, mano Mas quer saber Sai, zica Chuta pro gol E vai Lá, mano Lá Na gaveta Que golaço A curva que ela pegou Também a bola, mano Quando eu dei uma curva pra dentro Que se não desse essa curva, mano Iria pra fora Sem dúvida alguma Podia ter tocado pro Ricardo Podia Mas dessa forma Foi muito mais bonito Rubem Neves Camisa 14 Já marca seu segundo gol, mano Dois volantes artilheiros Que isso, cara Lembra o ataque O Sunderland Sobrou aqui a bola Ter Stegen Segunda defesa do jogo O cara tá jogando demais Fala se não valeu, mano Fala se não valeu Todo O mandato inteiro pra eles Pra pegarmos o O Ter Stegen Ainda é escanteio Boa Atira no último minuto Pra acabar a partida Grande vitória Por 1x0 Magrinha Mas o suficiente Pra conseguir os 3 pontos Aqui, né, galera Mano Mas valeu Valeu os 3 pontos Né, mano Vamos que vamos, né, velho O Ben Neves Marcou o gol da vitória, galera Galera É por aqui Começando mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se este aqui chega a 40 likes Amanhã Sai mais um E vai ser os jogos Contra o Stone City Mildred's Rogue Não E também contra o Burnmouth Jogos aparentemente fáceis E o que eu acho Vai ser de boas Pra nós ganharmos Né, mano Então, deixa o seu like aí, velho Vamos bater a meta De 40 likes Que amanhã sai outro E também se inscreve aí No canal Pra você não estar perdendo Mais nenhum episódio Também, né, velho E... É... Se você quiser entrar No nosso grupo No WhatsApp Só deixa o vídeo aí Na descrição Beleza Falou, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on